Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente Splatoon pro canal, trazendo o modo história do Splatoon novamente pro canal Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário e sem mais de longa vamos para mais uma fase aqui do Splatoon As fases tão ficando mais complicadas como vocês viram Vamos lá, velho Nossa, mano, que da hora, velho Olha isso, mano, gostei, já gostei dessa fase aqui, hein Já gostei dessa fase Dá pra ir pra lá? Não Dá pra ir pra lá? Também não Já gostei dessa fase Calma, muito hora nessa casa, vamos pegar tudo aqui a bagaça Isso aqui estoura? Não, pelo jeito não Ah, tá, cada um desses acho que me leva pra algum lugar, não é isso? Deixa eu ver Beleza Beleza Tem inimigo novo ali que eu já vi, ó Nossa, quando ele pula ele suja tudo, velho, de tinta Ai, ai, destrói, destrói Recarrega Nossa, morri, velho Mano, morri, velho Caraca, velho Morri pra aqueles bichos Vai ser difícil ali, hein, mano Boa Nossa arma tá tirando mais tinta e tá pegando Um, um Calma Boa Derrotei, mano Difícil, difícil Minha última vida, velho Caraca, mano Esses caras são difíceis, velho É, a dificuldade aumentou bastante agora, hein Vacilei Nossa, mano Vamos ter que voltar Que fase difícil, velho Que fase difícil Vamos lá, vamos de novo pra ela Onde é? Essa aqui mesmo Rapaziada, que fase difícil, mano Boa Ai, caramba Aqui vai Deixa eu só confirmar aqui as coisas Ou não Caramba, mano Os caras tão muito bravos, velho Boa Espera Esses caras tão muito bravos, mano Não, não, não Calma, agora aqui eu tenho que ter calma, velho. Na moral, mano. Calma. Boa, um eu já peguei. Caramba, mano. Como que eu vou passar desses caras, velho? Caramba, tá difícil aqui as coisas, hein, time? Vou fazer a mesma estratégia aqui, tentar derrotar eles aqui, ó. Peraí, deixa eu ir aqui. Um, já foi. Aê. Mas não foi ainda. Boa. Agora deixa eu pensar. Será se por aqui eu consigo? Mais alto. Mais alto. Calma aí. Eu vou tentar, velho. Ainda não. Será que é o mais alto que dá? Não, não vai. Ai, 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 ai. Os deles chegam aqui, né? Espia da mãe. Boa, consegui. Finalmente, consegui, velho. Muito difícil, mano. Você é doido, velho. Esse cara treta, mano. Isso aqui, pelo jeito, vai ser treta também, hein, mano. Tchau, mano. Ai, aqui não. Boa. Ufa, que sorte, velho. Mano, você tá maluco, velho. Vou abrir a tudo aqui, as válvulas, velho. Não, não dá pra subir. Caramba, mano. Que fase difícil, velho. Dá, dá pra subir, ó. Calma. Rapaz, que difícil, mano. Eu vim de baixo, é isso? Deixa eu ver. É, eu acho que eu vim de baixo, é isso mesmo. Agora vamos subir nesse aqui, ó. Opa, pegamos o mapa. Morreu. Caramba, mano. Chegamos, finalmente. Passamos de fase. Finalmente, rapaziada. Que difícil, velho. Muito difícil, mano. Você tá maluco. Rapaz. Boa. Tá, agora a gente vai pra... Vamos procurar mais uma. Será que é pra cá? Não. Deve ser ali pra cima, velho. Deve ser aqui pra cima. Ai. Ah, essa não... Tinge. Ai, caramba, sobe. Aqui? Não. Deve ser aqui, ó. É, aqui mesmo. Achamos mais uma. É, tem mais uma ali no meio. Aquela do meio deve ser a do chefe. Vamos lá. Vamos fazer mais uma fase aqui. Que difícil, velho. Que difícil essa última aí. Bem legal, mano. Isso que é legal, velho. E eu tô gostando pra caramba de jogar. Eita. Isso aqui tem muito, uma coisa... Muito, muito, mundo aberto. Ah, nossa, a tinta azul. Vamos avaliar aqui a área. Ih, deu ruim. Ai, vai ser contra outro inimigo. Hum... Agora é um x1, hein, velho. Boa. Consegui derrotar, eu acho. Mas vai ter mais. Olha lá. Vai ter mais, cara. Um x1. Ai, 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 ai. Boa. Tome no B pra caramba. Vamos voltar aqui, que a gente já deixou um monte de moedinha ali pra trás, velho. Aqui, ó. Falei. Carregar, né? Porque não sabe quem vai vir daqui, né? Carregar, né? Calma. Opa, armadura. Calma aí, velho. Ó, ali embaixo dá pra descer, ó. Ó, tem um ali, ó. Tem mais um personagem ali. Comida. Comida não, é o especial dele, né? Boa. Derrotamos só de longe. Vamos encher aqui. Ai, 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 boa. Tem alguma coisa aqui, ó. Até ali, ó. Tem uma caixa ali que a gente deixou pra trás, velho. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero pegar tudo do mapa, velho. Ele tá precisando upar nossos equipamentos, né, velho. Então a gente precisa de moedas, velho. Vamos lá pro outro lado. Seria aqui, onde a gente estava. Tem mais cara, velho, eu só não tô vendo aonde, mano. Calma. Eu vi um carinha ali, ó. Ah, tá ali. Achei. Vamos lá. Vamos tirar um x1 com ele. Calma. Aí, ela quer... Aê. Vamos ver se temos alguma coisa aqui pra gente pegar. Não. Porque a gente já pegou tudo do mapa. Opa, tem mais um ali? Tem, tem mais um ali. Quebrou minha armadura. Boa. Acho que agora sim eu já derrotei todos, velho. Na moral. Deixa eu só ver se foi todos derrotados mesmo. Foi. Foi tudo derrotado, velho. Boa. Ufa. Passamos aqui, velho. Passamos aqui na treta, mano. Bem legal, velho. Se eles disputam um x1 aí. Agora dá pra gente melhorar nossos equipamentos. Não, eu vou esperar juntar 300 moedas, rapaziada. Pra mim poder melhorar o reservatório de tinta. O nosso tanque de tinta, velho. Nosso tanque de tinta é mais importante. Aqui vai ser o chefe, com certeza, velho. Pelo que eu tô vendo. Não, mas ainda não tá liberado. Tem mais alguma fase em algum lugar, velho. Deixa eu só... Será que... Ali, ó. A chama é aqui, ó. Mas como que a gente vai chegar lá? Iremos descobrir agora. Deve ser por aqui, ó. Pela lateral, será? Muita hora nessa calma. Agora eu tô encolcado. Como que a gente vai chegar lá? Vamos ver. Ah, é assim. Beleza. Mas eu não vou nessa fase agora. Vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. No próximo vídeo, a gente iremos nessa fase. Bastante like, bastante comentário. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Fui. Fui.